Música Eu sou MC, cê sabe que eu não vou sumir daqui Cabelo vermelho, cê é a Jean Grey, eu fumo, mano, só Jean Green E você não atinge o travesão, mas contra mim, mano, você vai pro carabouço Tá ferrada, MC de empeite, já que você vira lence negra, rimando contra a parede Aê, cê não atravessa na sessão, com as rimas na travessa e não atinge a travessão Não atinge o travessão, só que contra mim não é contra a parede, cê tomou no paredão Entendeu? Você bateu de cara no murro, agora no meu rap, você sabe que eu grito Ou eu sussurro, eu sussurro, até os acordes, se eu sussurro, é o sussurro da sua morte Entendeu? Então pode tremer, pode tremer que se eu rimo eu faço o mundo estremecer O mundo estremecer, mas eu vim pra viver, o rap que vive ele nunca vai padecer Nunca vai abençoar, mas se contra abençoar, é quando eu faço rap e eu sempre venho suar Eu sempre venho suar, porque o rap é bem suado Eu tô suando e derramando sangue no solo sagrado Família, gritem alto e pra um só, por ordem de quem começou Barulhos pra quem gostou das rimas de Breno Pra quem gostou das rimas da Vic V Vocês Vic V 1 a 0 em tudo que vai Volta! Pode chamar, pode chamar, pode chamar no vídeo? Chava E aí família, mãozinha por alta aí, vamos chamar na vai que você me representar no barulho Bruta André Starting side, light this bitch up Batalha é cultural, nunca será rolê Vai morrer ou vai matar Vai matar ou, vai morrer Prato e vai fina, batalha depende de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Hmm Uou, 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 uou Não é rolê, você quer o verde e o green Mas cê perde pra mim Agora eu vou dizendo porque ganhar não é simples assim Você quer fumar um green, meu mano, bichinho Quando cê tá só na brisa do verde e do green Eu tô aí no primeiro indiano de Greenwich, entendeu? Só na geografia, aqui não é tipo uma geometria Mas eu encaixo nesse beat, ora, ora eu sou foda Eu era ruim, agora quem diria? Faço freestyle e eu não me engano Cê rima mal, não reclamo Nesse beat falou de Greenwich Seu nível pro meu, talvez meridiano Mas você vai se tratar, sabe o que eu faço e se é o proceder E no seu round de reforça, você falou até te padecer Não vai se esquecer, vou te vencer Seu final lastimável, inteligência de homem de ferro Tá pra descer, eu tô mais pra Marvel Rima que é boa e é tarde, Breno Vai rimando, quebrando todas essas suas estruturas fracas Terceiro! 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 Ae, Vicky V começa! Breno responde! Vicky quer terceiro grita sangue! Tô! 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 Tô Já que o assunto é até um herói, um dia eu sei que eu corto vilone Nessa batalha eu sou intocável, eu sou ligeira, pode me chamar de Jessica Jones Agora eu bato você, você fica infeliz, me chame de Jessica Jones Depois na sua casa se me vê na sua Netflix Não, eu não vejo não, porque na rima você se engana Você é a Jessica Jones, mal-aventura Jones indiana Então pede ajuda pra polo, até porque você se fudeu, eu faço dobra, tipo Han Solo É até indiana, mas aqui cê é só descarrilha, é indiana, um MC de cada vez Só pode fazer a fila, entendeu? Filho de pata, não dá pra daqui Sabe você é ex-nove, pode fazer a fila indiana, aqui eu tô com a minha bala pronta, hack shot Faz um corredor polonês, já que contra mim você fica pra trás Eu sou do rap underground, corredor polonês, eu tô balanás, balanás Cê não me entendeu, só de seus fins e afins, até porque você perdeu para mim o combo falando nanice O combo falando nanice, pra mim você é desperdício O combo falando nanice, olha aqui, seu rap pra mim é nanico Ah, pra mim é nanico, só que aqui, pra mim você não é bacana Sua rima é nanica, igual seu tamanho, você na rima, pra mim é só banana Na verdade eu sou tipo Chapolin, sabe que eu faço seu verso é demência Até onde eu sei, pirula do encolimento não diminui a minha inteligência Ooooooooooooooooooooooo Hã, quê, 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 quê Até porque é esse que vi, e que você vai perder E eu já caldo seu fim, cê vai errar, cê é trap star Tá de marreta, então Chapolin Não é Chapolin, só que agora você eu sei que me estremece É tipo Chaves, você não me pega, não sabe onde eu moro, não sabe onde é o set Entendeu? Mas agora que eu te bato, sabe que pra mim você é uma puta que pariu É tipo Chaves, mas a Vicky que tá morando aqui nesse barril Tá morando no barril, cê é Chaves, vai bater a sua nave Sabe que você é demente, ah, é da casa do outro, vira de lado apanhando infinitamente Ah, então você entende o que eu falo, rima que é boa, agora que cê tá garela Do Chaves eu sou o Godines, quem manda rima boa, não é ela, não é ela, não é ela E aí família, vocês ouviram acima certo, por ordem de rima Quem gostou da cima da Vicky V faz muito barulho Quem gostou da cima do Vênus E aí Obrigado.